Questão 1. Um motoqueiro apresenta ferimentos na região do pítio após sofrer uma queda acidental na sua moto. Uma providência a ser tomada enquanto se aguarda o socorro é Letra A. Comprime o ferimento com pano limpo utilizando luvas de proteção. Letra B. Avaliar danos movimentando os braços e as pernas da vítima. Letra C. Limpar o ferimento com antisséptico em pó. Letra D. Retirar o capacete para melhorar a respiração da vítima. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A. A. Comprimir o ferimento com pano limpo utilizando luvas de proteção. Questão 2. As principais fontes de poluição do A são? Letra A. As queimadas. Letra B. Os automóveis e as indústrias. Letra C. Os incineradores. Letra D. As queimadas de carvão. Veja a questão. A alternativa correta é a letra A. Letra B. Letra B. Os automóveis e as indústrias. Questão 3. O excesso de fumaça eliminado pelos motores de combustão pode ser identificado? Letra A. Pela ventilação do motor. Letra B. Pelo silenciador. Letra C. Pelo sistema de ventilação interna. Letra D. Pelo escapamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. Pelo escapamento. Questão 4. A receita arrecadada com cobrança das multas de trânsito será aplicada em? Letra A. Sinalização. Letra B. Engenharia de tráfego. Letra C. Policiamento. Letra D. Todas as afirmativas acima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. Todas as afirmativas acima. Então, significa que a receita arrecadada com a cobrança das multas, e trânsito serão aplicadas em? Em sinalização. Serão aplicadas em engenharia de tráfego. E também em policiamento. Questão 5. A qual órgão compete criar as câmeras temáticas? Letra A. Letra A. Denatran. Letra B. Contran. Letra C. Detran. Letra D. Jari. E a alternativa correta é a letra B. Contran. É o órgão competente para criar as câmeras temáticas. É o Conselho Nacional de Trânsito. Contran. Questão 6. As placas de regulamentação têm por finalidade... Letra A. Advertir pedestres. Letra B. Informar das condições, proibições, obrigações ou restrições. Letra C. Indicar sentidos de direção. E letra D. Proibir o uso das vias. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Letra B. Informar das condições, proibições, obrigações ou restrições. Questão 7. A placa. Aqui temos a placa. Chama a atenção do motorista para. Letra Pista sinuosa, à direita. Letra B. Curva, à direita. Letra C. Pista sinuosa, à esquerda. E letra D. Curva, acentuada, à direita. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra... Letra D. Curva, acentuada, à direita. Vejam que a placa aqui é uma placa de advertência. E ela está formando 90 graus. Quando ela forma 90 graus, ela chama-se curva acentuada. Como está para a direita, então, é a curva acentuada, à direita. Questão 8. Alguns equipamentos estão diretamente relacionados à ergonomia, aumentando o conforto e a segurança do usuário. Qual tipo de retrovisor aumenta o campo de visão do condutor? Letra A. Recôncavo. Letra B. Convexo. Letra C. Reverso. Letra D. Circunferencial. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Convexo. Questão 9. Embora cada acidente tenha suas particularidades, algumas medidas são padrão. Dentre elas, podemos destacar... Letra A. Aliviador oferecendo analgésico à vítima. Letra B. Acionar o socorro especializado. Letra C. Transportar a vítima em qualquer situação. Letra D. Oferecer líquido à vítima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Acionar o socorro especializado. Questão 10. O condutor, para transportar um produto perigoso, deve passar pelo curso de treinamento. A. Letra B. D. D. Direção defensiva. Somente. Letra B. M.O.P.P. Movimentação e operação de produtos perigosos. A. Letra C, PS, Primeiros Socorros, apenas. Letra D, MA, Meio Ambiente, somente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, N-O-P-P, que é Movimentação e Operação de Produtos. Letra D, MA, Meio Ambiente, somente. Letra D, MA, Meio Ambiente, somente. Vamos à próxima questão. Questão 11. Tem como função evitar e diminuir o atrito entre as peças fixas e imóveis do motor, exceto letra A, óleo lubrificantes, letra B, graxas, letra C, rolamentos, letra D, Biela. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, Biela. Veja que a questão está falando exceto. Isso significa que a letra A, óleos lubrificantes, tem como função evitar e diminuir o atrito entre as peças fixas e imóveis do motor. Também a letra B, graxas, também tem a mesma função. Letra C, rolamentos, também tem essa função. Menos a letra D, Biela, que é o exceto. Aqui. Quando aparecer essa palavra exceto, está falando que é esta alternativa que não está correta. O caso aqui é a letra D. Questão 12. Ao alertarmos o outro condutor que trafega com o pneu vazio ou com a porta aberta. Letra B, agindo com solidariedade e exercendo a cidadania. Letra C, descumprindo o exercício da direção defensiva. Letra D, cumprindo a legislação de trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, agindo com solidariedade e exercendo a cidadania. Questão 13. Assinale a alternativa que completa a questão. Conduzir de motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete de segurança, com viseira ou óculos de proteção, é infração. Aqui vamos completar. Letra A, gravíssima recolhimento do documento de habilitação. Letra B, grave remoção do veículo. Letra C, grave apreensão do veículo. Letra D, gravíssima, multas e suspensão do direito de dirigir. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. A alternativa correta é a letra D, gravíssima, multa e suspensão do direito de dirigir. Vamos à próxima questão. Questão 14. Ultrapasse mais com segurança. Esta placa faz parte das placas do tipo. Letra A, orientação. Letra B, educativas. Letra C, regulamentação. Letra D, advertência. A alternativa correta é a letra. Letra A, ou, desculpe, letra B, educativas. Vamos à próxima questão. Questão 15. A placa de regulamentação, aqui temos a placa, indica que, letra A, não há bicicletas em circulação naquele trecho de via. Letra B, não é permitido estacionar bicicletas junto ao meio fio da calçada. Letra C, é preciso tomar cuidado com as bicicletas em circulação. Letra D, o trânsito de bicicletas é proibido. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra D, o trânsito de bicicletas é proibido. Veja que tem uma bicicleta na placa, uma placa de regulamentação, mas tem uma proibição. Então, essa linha transversal, indica proibição. Questão 16. Dirigindo um veículo. Ao se aproximar de um cruzamento com sinal luminoso, você observa que a luz amarela está acesa. Neste caso, você deve. Letra A, diminuir a velocidade do veículo e passar. Letra B, diminuir a velocidade e parar o veículo. Letra C, observar o tráfego dos veículos e passar. E letra D, frear bruscamente o veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, diminuir a velocidade e parar o veículo. Questão 17. Um dos principais problemas urbanos é o excesso de emissão de ruídos. Colução sonora. Os proprietários de veículos podem ajudar na redução deste problema desde que? Letra A, regulem periodicamente o motor. Letra B, mantenham o silenciador em bom estado. Letra C, todas as respostas estão corretas. Letra D, não utilizem livremente os dispositivos sonoros dos veículos. Vejam a questão. Letra C, todas as respostas estão corretas. Letra C, pode ajudar na redução do problema do excesso de emissão de ruídos, que é a poluição sonora. Letra B, mantenham o silenciador em bom estado também. Ajuda também na emissão de ruídos. Está correta. Letra D, também está correta. Não utilizem livremente os dispositivos sonoros dos veículos. Então, todas as respostas estão corretas. Alternativa C, a questão desútil. Assinalar a alternativa correta constitui infração média. Letra A, transitar com o veículo em velocidade inferior a metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita. Letra B, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito à aproximação de animais na pista. Letra C, deixar de reduzir a velocidade do veículo sob chuva, neblina, acerração ou ventos fortes. E a letra D, deixar de reduzir a velocidade do veículo quando houver má visibilidade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra A, marquem a letra A, é transitar com o veículo em velocidade inferior a metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito também, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita. Vamos à próxima questão. Questão 19. O condutor está dirigindo e verifica que há ciclistas no trânsito. Antes de ultrapassá-lo, deve... Letra A, buzinar e seguir normalmente. O ciclista deve tomar cuidado. Letra B, não se incomodar. Ciclista não representa um motivo para preocupação. Letra C, ficar ao lado deles e avisá-los que deverão encostar. E letra D, dar um toque breve na buzina e deixar espaço de segurança entre seu veículo e a bicicleta. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, dar um toque breve na buzina e deixar espaço de segurança entre o seu veículo e a bicicleta. Vamos à próxima questão. Questão 20. A placa de advertência, aqui temos a placa, indica que letra A, um cruzamento com vias férreas, via férrea logo à frente. Letra B, há um cruzamento de vias logo à frente. Letra C, há um hospital logo à frente. E letra D, há uma bifurcação na via logo à frente. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra B, há um cruzamento de vias logo à frente. Questão 21. Mecânico e hidráulico. Letra A, são tipos de freios. Letra B, são tipos de motores. Letra C, são tipos de macacos. Letra D, são tipos de freios. Não são tipos de freios. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra A, marque a letra A. São tipos de freios. Mecânico e hidráulico. Cuidado na pegadinha. Na letra C, que diz, são tipos de macacos. Cuidado aí nesta pegadinha, pessoal. A letra C. Correto mesmo, são tipos de freios. Questão 22. O freio de estacionamento, conhecido como freio de mão, é ativado. Letra A, nas quatro rodas. Letra B, nas rodas traseiras. Letra C, nas rodas dianteiras. Letra D, no eixo cardã. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra B, marque a letra B, nas rodas traseiras. Vamos à dica. A principal função do freio de mão é travar o carro quando estiver estacionado e garantir que ele não vá se mover, mesmo se for empurrado ou estiver em um morro. O freio de mão é formado por um cabo de aço que, quando acionado, pressiona os freios contra as rodas traseiras. Veja aqui, pessoal. Rodas traseiras. Vamos à próxima questão. Questão 23. São elementos do sistema de ignição. Letra A, a bateria. Letra B, o distribuidor. Letra C, as velas. Letra D, todas as alternativas acima estão corretas. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra D, marque a letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Então, a dica aqui. Nos carros atuais, o sistema de ignição do motor é formado por chave ou botão de partida. Letra B, módulo eletrônico independente ou integrado com a injeção. Bobina, única com saída dupla ou para cada cilindro. Cabos de velas não usados nos modelos com bobinas diretas e velas. Então, aqui, pessoal. Isso aqui tudo aqui são elementos do sistema de ignição. Vamos à próxima questão. Questão 24. A válvula de escape controla a letra A, saída de água do radiador. Letra B, saída dos gases do carburador. Letra C, saída dos gases resultantes das queimas. Letra D, entrada dos gases nos cilindros. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra... Letra C, marque a letra C, saída dos gases resultantes das queimas. Vamos à dica. A válvula de escape tem como objetivo expulsar os gases contidos na câmara de combustão. Quando acontece a inflamação de ar e combustível no cilindro, os gases resultantes desta combustão são expulsos para o exterior do motor por meio da válvula de escape. Vamos à próxima questão. Questão 25. O painel de instrumento do veículo serve para... Letra A, indicar todo e qualquer tipo de defeito do veículo. Letra B, indicar apenas a velocidade do veículo. Letra C, indicar os caminhos alternativos no trânsito. Letra D, verificar possíveis anomalias no funcionamento do veículo. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra D, marque a letra D. Verificar possíveis anomalias no funcionamento do veículo. Vamos à dica. Elementos são... Elementos do painel de instrumento do veículo. São o velocímetro, o odômetro parcial, o odômetro total, tacômetro, nível de combustível, temperatura do motor, relógio e botão de alerta. Vamos à próxima questão. Questão 26. O carburador, nos veículos mais modernos, vem sendo substituído por... Letra A, injeção eletrônica. Letra B, ignição e injeção eletrônica. Letra C, ligação direta. Letra D, injeção eletrônica. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra D, marque a letra D, injeção eletrônica. Dica. A injeção eletrônica, além de gerar uma economia considerável no consumo da moto ou do veículo, pessoal, também... O motor passa a utilizar o combustível em quantidades extremamente bem dosadas, de acordo com sua necessidade. Vamos à próxima questão. Questão 27. Fazem parte do sistema elétrico. Letra A, bateria e bobina. Letra B, radiador e bateria. Letra C, pistão e cilindros. Letra de carburador e filtro de ar. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. Marque a letra A, bateria e bobina. Dica. Além da bateria, componente que é considerado o coração do veículo, que é a bateria, ela envia energia elétrica para os outros itens do sistema, como distribuidor, bobina e alternador. Veja aqui também, pessoal. Bobina e bobina. Então, além da bateria, tem a bobina e tem esses outros componentes aqui, que fazem parte do sistema elétrico. Questão 28. As placas de sinalização têm por função letra A, advertir, regulamentar e indicar. Letra B, regulamentar e indicar. Letra C, advertir e regulamentar. Letra D, indicar e educar. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A, advertir, regulamentar e indicar. Dica. As placas de trânsito servem para orientar as regras de trânsito, de tráfego. Informar sobre as condições da via e alertar sobre proibições, restrições e obrigações no uso do local, dentre outras funções. Vamos à próxima questão. Questão 29. A sinalização de trânsito é feita por meio de letra A, placas, semáforos e pintura do solo. Letra B, marcos, marcas viárias, placas e barreiras. Letra C, marcas viárias, placas, sinais luminosos e gestos. Letra D, marcas viárias, sinais luminosos, gestos, funções por apito. A alternativa correta é a letra D, marcas viárias, placas e dispositivos auxiliares. Vamos à dica. No caso da dúvida, pessoal, de uma dúvida, marcar a alternativa mais completa. E nessa questão, pessoal, a mais completa é a letra C. Isso aqui é apenas uma dica no caso da dúvida. Vamos à próxima questão. Questão 30. A forma de sinalização existente que prevalece sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito são os gestos. Letra A, dos condutores de veículos. Letra B, dos pedestres para executar a travessia da via. Letra C, e sinais luminosos. Letra D, do agente de trânsito. Vejam a questão. Veja as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D, do agente de trânsito. A dica, pessoal, no CTB, no artigo 89, diz, a sinalização terá a seguinte ordem e prevalência. Primeiro, as ordem do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Essa é a mais importante. Segundo, as indicações do semáforo sobre os demais sinais. Sinais, é que está em segundo lugar. E terceiro, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. E aí Meninas do agente de trânsito. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti